galera mais um vídeo para nós vem um recadinho aqui no começo do vídeo aqui para vocês eu voltei a gravar vídeo novo te dar uma parada boa aí eu vou gravar aqui onde é isso aqui ó para virar para vocês verem aí ó aqui ó tá aqui uma ração aqui que tem tilapia aqui ó a bicha tá moendo tá comendo sem dó só que aqui porém aqui não é servado eu vou passar no camarão que lá para selvagem no camarão mas quero tirar para selvagem tá ouvindo barulho olha o barulhinho é uma cachoeira aqui essa represa que é uma é uma lagado que represou aí a água subiu para cá aí é muito tempo atrás da condição de um enchente aqui desceu muito peixe para cá aqui tem tambaqui tilapia é piau tem que ficar aqui dentro já peguei e hoje eu peço no camarãozinho aqui aí eu tenho a raçãozinha molhada também eu tô com a ração na água agora o peixe tá aqui tá comendo ração aí se você ver que o peixe tá tá bem ativo na ração eu vou botar raçãozinha molhada na cachaça para eles comer também para ver se você pega água na ração mas aí esse caminho vai ser aqui ó vou passar de molhete só que a esquina vai ser aqui ó camarãozinho vivo ó aqui dentro aí galera eu vou deixar um um recado para vocês fazer aqui é deixa o like no canal aí se inscreve no canal se for novo no canal se inscreve comenta a parte gostou do vídeo uma parte de que você ficou em dúvida aí sobre alguma dica que eu passar você comenta aí aí quando fazer o próximo vídeo eu vou tentar fazer o máximo para tirar sua dúvida mas é isso é isso aí galera eu vou vou entrar aqui hoje também geladinho vou soltar tá tá com poucas nuvens mas tá hoje tá um dia frio aqui no Espírito Santo mas não vai fazer o que nós pode aqui para tentar levantar algum peixe hoje Deus quiser mas fica no vídeo aí tenta dar uma fortalecida para nós e deixa um comentário zinho um like isso como possível se gostar do vídeo mas Deus quiser vai sair peixe hoje vou colocar aí para aqui fazer uma forquinha para botar o molhete na água certinha ali para nós começar o nosso trabalho vou passar uma dicasinha boa aqui de como atrair a tilápia a tilápia ela é um peixe que ela ela sente muita vibração da água ela sente na água qualquer coisa ficar aí na água ela vai vir a tilápia uma trechã agulmatã ela é esse tipo de peixe eu vou passar uma dicasinha para vocês ir para para ver como é que a tilápia vem a atrai a tilápia para atrair para ir no seu anzol e aí pessoal vai começar a brincadeira aqui é impossível levantar algum peixe que vocês de hoje eu vou lembrando que aqui não tem só tilápia não tem pial aqui olha o anzol que eu vou usar vai ser o peixe no número 6 tá o peixe está ativo o peixe está bem ativo hoje e acabou de ir também O Nossa, isso aí dá pra levar Olha aí Dá pra levar, galera Bonito, hein Bonito Mais não, assim, vou levar Aí, ó A mãe tem, a mãe tem bom já, tá? E aí 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 Que lapinha rendalha E essa aqui que é banho nela. E aí, ó. De emoção garantida. E aí, ó. Olha, olha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, olha o tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o dublezinho. Olha o duble, olha o duble. Olha o duble. Olha o duble do... Olha o duble do... Olha o duble. 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 É o duble. Claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.